Minha gente, tudo bem com vocês? Gente, eu quero muito falar sejam bem-vindos, porque o canal, toda hora que eu olho, tem aumentado muito os inscritos do canal e as visualizações e tudo mais. Então assim, tipo, eu tô vendo o quanto que tá crescendo e o quanto tem pessoas novas que estão chegando aqui, né? A família tá aumentando, graças a Deus. E eu quero dizer, sejam todos bem-vindos, espero que vocês gostem. Estou me dedicando mais, espero também que vocês tenham percebido isso, mas eu sei que perceberam. Gente, já vou pedir pra você que não é inscrito, se inscreva no canal. Hoje vai ter aquele fornecedor que eu vou mostrar pra vocês. Quem adquiriu a lista, né? Quem tem, pode me mandar mensagem já pedindo, porque eu sei que vocês vão querer. São umas calças bem bonitas, eu vou tentar fazer provador delas pra vocês verem como elas vestem no corpo. E assim, são umas calças que eu vou vender de R$85,00 aqui na loja. Ainda tô resolvendo se R$79,99 ou R$85,00, tá? Porque assim, eu compro... Esse fornecedor é direto com o fabricante, então ela é fabricante, sai um preço muito ótimo. Eu já comprei algumas outras vezes com ela e novamente comprei pra trazer aqui pra lista pra vocês e trazer aqui pra loja, porque o pessoal está amando preço e qualidade. É o que está me fazendo vender. Vocês me perguntam, Mari, como é que você tá vendendo tanto? Eu não consigo entender. Gente, propaganda, divulgação, preço e qualidade. Já falei milhões de vezes. Esse é o segredo pra vocês venderem, tá? Então assim, mais um fornecedor da minha lista que é incrível. Vocês sabem que eu tento achar fornecedores com preço muito bom pra colocar na lista pra ajudar vocês. E me ajudar também, né? Então vamos lá pro vídeo. Gente, olha só, teremos fornecedor, divulgação de fornecedor, tá? Que tá aqui, vou mostrar pra vocês as peças, tudo bonitinho. Esse aqui é de Henrique, né? Que eu fiz pedido. E também ele mandou que eu vou fotografar lá pro catálogo dele, né? Pra vocês poderem estar pedindo o modelo que veio. Então vai estar tudo disponível ali dos vestidos que eu vou mostrar no outro vídeo. Pra vocês que quiserem fazer o pedido com o Henrique. T-shirt e esse é o jeans que eu falei que acabou de chegar. Meninas, agora olha só, vou começar a mostrar pra vocês as que chegaram essa semana. Já tô começando com esse modelinho que é a t-shirt tradicional, tá? Gente, mais uma vez eu quero mostrar pra vocês e falar que o tecido é de super qualidade. A acabamento é perfeito, olha só. O tecido é muito confortável, elas vestem super bem. E assim, é uma peça mais bem feita. A questão da estampa, olha só. Se vocês puderem ver, a estampa é no tecido, tá? Não é aquelas coladas por cima, é direto no tecido. Olha só, todos os detalhes, muito bem caprichada. Tudo direitinho, gente. Não tem nenhum defeito. Nunca veio uma blusa com defeito. Pra vocês verem o tamanho da qualidade. Elas são muito, muito lindas. Tamanho PMG. Agora o pedido mínimo é de 15 peças, tá, gente? Valor, R$17,00 e a gente envia pelo correio. Essas aqui eu vendo no atacado. E aí vocês podem entrar em contato comigo que vai estar aí na descrição o meu contato. Pra você estar adquirindo. Agora deixa eu mostrar pra vocês as estampas que vieram essa semana. Gente, lembrando que tem mais estampas, mas eu não consigo mostrar tudo, porque senão vai demorar muito, tá? Mas olha só. Uma mais linda que a outra. Tô encantada. Olha essa do tom. Gente, é muito perfeitas. Muito perfeitas mesmo, tá? Um preço muito bom. São peças de muita qualidade. E assim, lindas. Vende super rápido. Meninas, mais um modelinho. Esse aqui é a referência 405, que é aquele modelinho que vem com amarração. Eu, particularmente, tava no vlog antes desse vídeo. Tava com uma. E amo, 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 amo. Muito linda. Mesma qualidade, tá certo? Olha só a estampa, gente. Todas elas vêm com pedrinhas. Todas elas têm pedrarias. Olha que linda, gente. Olha só. Tudo muito perfeitinho, olha. Nada fora do lugar. Então, assim, é aquela peça, gente, que é um preço muito bom e é de muita qualidade. Deixa eu mostrar pra vocês as estampas que vieram. Olha só. Uma mais linda que a outra. Tem outras estampas, gente, porque não dá pra mostrar tudo. É muita estampa. Mas olha só pra vocês terem uma ideia, gente. É tudo muito perfeito. Olha essa, que linda. Olha só. Mais de pertinho pra vocês verem. Tem uma variedade muito boa de estampas. Meninas, agora, ó. Mais um modelinho aqui. Esse aqui é a referência 401. E, ó. Ele atrás é todo de listinha. Mesmo padrão de qualidade. Só muda o modelinho, ó. A estampa muito bonita também. E deixa eu mostrar as estampas pra vocês. Olha só. Olha essa, gente. São bem modernas, gente. As estampas. Olha só. Então, gente. Mais um modelinho, ó. Esse aqui é da Gola V. Mesmo modelinho, só vai mudar as estampas e que é a Gola V. Olha que linda que tá essa estampa. Essas são as estampas disponíveis. Olha. Então, meninas, ó. Mais um modelinho. Esse aqui é aquele modelinho. Ele fica estilo batinha. O tamanho é normal da blusa padrão, tá? E ele, na parte de trás, ele é um pouquinho mais compridinho. Ele fica estilo batinha. Fica mais folgadinho. Tanto que ele tem uma forma maior do que as outras. Olha só. É bem lindo mesmo. E olha essa estampa. Já viram? Que perfeição, ó. Muito, muito linda. Amei essa estampa. Tá muito mega. E olha só as outras estampas. Essas aqui são estampas novas, tá, gente? Novidades. Olha só. Muito perfeitas. Olha essa, gente. Que linda. Amei essa. Dá um efeito 3D. Nossa, é muito perfeita a estampa. Parece um 3D. Olha que lindo. 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 Até a próxima. Tchau, tchau. Então, gente, eu acabo de chegar, eu pedi dois modelos, pedi bastante essa cor mais escura e são 3 grados aqui, né, no caso. São 3 grados, todos os tamanhos, 3 vezes todos os tamanhos. Olha só, eu vou tirar as duas pra mostrar no tapete pra vocês verem. Então, gente, olha só, eu trouxe esse modelinho, deixa eu ligar o flash pra ver se melhora. Trouxe esse modelinho, ele fica bem apertadinho aqui na parte de baixo, ó, a Casamina ama essas calças mais coladinha. Tem bastante lycra, eu amei, gente, o preço é inacreditável dessas calças. Tô vendendo por R$79,99, ganhando mais do que 100%, então você já dá pra ter uma ideia de quanto foi, mais ou menos. Muito bonita, a lavagem tá perfeita. Gostei do acabamento e o tecido, muito bom, o jeans é muito bom. Aí, trouxe esse outro modelinho, que é bem parecido também, ó. Ele é um azul bem escuro, gente, olha só. Muito cintura alta, que eu já amei, as minhas clientes amam. Sempre que eu mostro que elas são muito cintura alta, porque, olha isso, ó. Olha só, mais que um palmo. Tá vendo? Então, assim, elas são bem cintura alta, então as minhas clientes amam. Essa aqui tem esse detalhezinho. Mari, por que você trouxe as duas quase do mesmo jeito? Gente, as meninas amam calça azul escura aqui na loja. Então, eu trouxe todas nessa mesma cor, né, porque é o que mais sai. E achei perfeita, gente. E o preço, uma calça de R$79,99 é inacreditável. Já tem uma semana que as meninas estão esperando. E lembrando que esse é o fornecedor da minha lista de fornecedores, que se encerra com este fornecedor, tá? 120 contatos. E, assim, vamos encerrar com chave de ouro, porque é perfeito. Lembrando também que esse fornecedor tem short jeans também, tem saia, tá? E tem outra variedade também de modelos de calça. Toda semana tem modelos diferentes. Olha que lindo. Aprovadíssimo, viu, gente? Aprovadíssimo, viu? Legenda Adriana Zanotto 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 Meninas, deixa eu falar aqui sobre... É assim mesmo, acabado, pra vocês verem como que é a luta e como que é a vida de quem tem loja, né? Não é só flores. Mas, gente, deixa eu falar um pouquinho sobre esse fornecedor. Ele envia correio e excursão e isso ok pra gente, porque a maioria de vocês necessitam do correio e esse fornecedor faz correio. Então, que bom, já é um pontinho pra gente. E aí, Mari, quantas peças pra Fábio pedir com eles? Gente, é apenas 12 peças, é muito difícil fornecedores que tem precinho barato assim, é conseguir 12 peças pra enviar pelo correio, gente. É muito, muito incrível mesmo, não é todo fornecedor que quer. Então, assim, mais um pontinho pra gente. E qual era o outro que eu esqueci? Não, acho que é só isso, gente. Entrega correio e entrega excursão. Pedido mínimo 12 peças. Agora, olha só, mais um modelinho. Ele é quase igual, só que a manguinha, olha só, é dois babadinhos, gente. Olha que linda. Muito perfeita, fica bem soltinha, tamanho MG também. Essa veio duas estampas, olha só. Mas acredito que ele tem todas as cores. Cores lisas e estampadas também. Meninas, agora pirem comigo nessa blusinha por apenas 15 reais no atacado. Gente, essa aqui já é o outro tecido. Um tecido, nossa, muito incrível. Bem lindo. Eu não sou muito péssima pra tecido, gente. Mas olha, acabamento da peça, muito bem feitinho. Deixa eu mostrar um pouquinho mais aqui, ó. Pra vocês verem. Olha só isso aqui, gente. Muito bem feito o acabamento. O tecido é muito bom. E olha só, vários modelinhos, muita variedade. Meninas, agora olha só. Não pode faltar aquela regatinha que a gente ama, né? O pessoal aqui mesmo ama regatinha. Meninas também tem essa opção, ó. Que ela é assim. Gente, 15 reais. Como assim 15 reais? Olha só essa estampa que linda. Isso aqui com calça fica muito linda. Regula aqui, olha só. Dá pra regular. E veio duas estampas. Olha só essa outra estampa. Gente, agora olha só que modelinho mais lindo. Esse aqui eu já me vejo com a calça flare e uma bolsa do lado. Porque olha que lindo. Amei a estampa, tá bem perfeita. Ela tem esse detalhe aqui, ó. Vem com essa amarração bem no meio. Olha que... Nossa, eu tô apaixonada por essa. Aí tem esse detalhezinho aqui, ó. Uma abertura bem pequenininha. E ó, gente. Tem todo um detalhe pra vestir bem. Toda uma costura, tá? Olha que lindo. Minha gente, mais uma vez. Minha cara de destruída. Mas vai ser breve. Muito rápido. Gente, eu tô tão cansada. Olha a situação do meu cabelo, gente. Nem parece aquela Mariana do final de semana, né? Aquele final de semana a gente toda... Arruma o cabelo, passa aquela maquiagem. Coloca o óculos, o shortinho, o cropped. Aí ninguém... Ó, quando vê assim. É realidade. E lá é só o close. Mas quem vê close não vê corre, né, gente? Mas, gente. Espero que vocês tenham gostado. Mais um fornecedor. Que, na verdade, assim, tem muita gente chegando. Então, tô divulgando novamente. São fornecedores parceiros do meu canal. Que eu tô muito feliz, né? Porque agora a gente já tem... Nossa, a gente tem bastante parceiros aqui no canal, né? Em questão de fornecedores. Quem diria, né, minha filha? Quem diria? Isso é pra quem acredita, viu, gente? Isso é pra quem não desiste. Porque quem imaginava, eu não imaginava. Que tudo isso poderia acontecer. Lá nos meus 20, 100 inscritos. Que não dava nada. Pouquíssima visualização. E se eu tivesse desistido naquele tempo? Pois é. Teria ficado só no sonho, né? Mas, não. Eu decidi não desistir. Eu decidi tentar. Eu decidi continuar. Mesmo que tudo... Parecesse não ter futuro. Mesmo que tudo parecesse que não ia dar certo. Mesmo que pessoas falassem que não daria certo. Eu sempre acreditei. E eu nunca desisti. E tá aí o segredo, tá, gente? O segredo pro sucesso. Mesmo que a gente vem de baixo. Que a maioria da gente vem de baixo mesmo. É acreditar nos seus sonhos. É correr atrás dos seus objetivos. Lutar por eles. Dar todo o seu máximo que você puder. Então, assim... Sempre dá certo. É muito difícil não dar certo, gente. Quando se tem amor. Quando se tem... Humildade, né? E quando a gente luta pelo aquilo que a gente sonha. Que a gente quer. E eu tenho muita gratidão a Deus mesmo. De verdade. Muita gratidão, gente. Muita gratidão. Eu olho pra minha loja. Eu olho pra tudo que eu tô conquistando. E eu fico muito feliz. E agradeço a vocês aí que estão comigo. Pela 99% que são pessoas que me assistem. Mas que realmente torcem por mim. Que fica feliz. Que vibra junto comigo. A cada conquista. E, gente... Se depender de mim. Se depender do meu esforço. Vamos chegar muito mais longe. E eu vou chegar. E vocês aí, gente. Com certeza. Com essa energia que eu vou estar passando daqui. Com certeza vocês também vão chegar. Quando eu estiver desmotivada. Desmotivada. Eu sei que vocês vão me motivar. E quando você aí estiver desmotivada. Coloca o meu vídeo aí pra rolar. Pra vocês verem. Que vai dar tudo certo. Vocês vão ficar tudo motivada. Quando eu tô desmotivada. Realmente, gente. De verdade. Não tô mentindo, não. Vocês me motivam demais. Mari, não para. Mari, continua. Você é uma pessoa incrível. E tal. E dessa mesma forma. Eu tento fazer aqui com vocês. Em algum tempinho que eu tenho. Algumas palavras que eu consigo. Mostrando todo o meu esforço. E tudo que Deus tá me dando. Então, tudo isso pode acontecer com você. Não é porque você tá aí hoje. Que... Talvez sem nada. Sem nem esperança. Porque tem hora que a gente fica até sem a esperança. A gente perde. Então, assim. Bola pra frente. Você pode. Você consegue. E você vai chegar onde você quer. Tudo depende de Deus. E de você mesma. Então, não desistam, meninas. Ah, mosquito. Logo agora a minha reflexão. Mas aí, gente. Beijo. Que eu tô falando demais. Até o próximo. Vai ter vídeo. Vou tentar postar vídeo todo dia. Essa semana. Terminar essa semana toda com vídeo. E semana que vem. Com fé em Deus, né? Vamos à luta. Não esqueçam de falar pro fornecedor. Que vocês forem. Mandar mensagem. Que vieram do meu canal. Porque isso me ajuda muito. Horrores. Tá bom, então? Beijo. E se inscreve aí. Pra gente bater logo a mais de 20 mil.